E aí pessoal do YouTube, eu sou o Andrei e sejam bem-vindos a mais um vídeo no canal. A primeira atualização de Android 14 aqui do canal e é deste aparelho. Se você não sabe qual que é o aparelho, olha só, é um Asus Zenfone 10. Isso mesmo, 9 de janeiro de 2024 e eu fui verificar se tinha alguma atualização e olha a surpresa. Está aí Android 14 para o aparelho. Vou tentar fazer o mais rápido possível o processo de atualização e a gente vai ver como que ficou a interface gráfica. Atualmente ele está no Android 13 e ele está muito responsivo, rápido pra caramba esse aparelho. Vamos ver se ele se mantém assim ou melhor ainda mais, né? Aí vai ficar mais show de bola aí porque o aparelho está sensacional, tá gente? Então, bora lá, vamos atualizar então o aparelho. Bom, aqui ele já está no processo aí pra baixar, quase 1.3 GB pra baixar, ele está com 455 MB. E assim que finalizar aqui, eu volto mostrando o reinício e tudo mais aí do aparelho. Já chegou no fim, vamos reiniciar. Prontinho, ainda deu atualizando o firmware. Seu módulo de carregamento sem fio está sendo atualizado. Isso desativará temporariamente, né? Android 14, olha só. Conheça o Android 14. Vamos clicar. O que nós temos aqui? Olá, Android 14. Olha só, já tem coisas diferentes aqui na tela já, né? Conheça os novos recursos adicionados nessa atualização para facilitar sua vida. Podemos conferir. Novas opções de temas e cores, olha só. Avançar. Sincronize seus apps de saúde e fitness, tá? O que mais que nós temos aqui? Temos controlar o compartilhamento local. Temos fique por dentro de tudo com as notificações com flash. Olha só. Controle opções de ampliação do novo painel de configurações. Novos meios de conectar e usar aparelhos auditivos. E aqui, por final, né? Animaçãozinha. Tudo certo. Concluído. Atualização bem sucedida, né? Então está aí. A atualização bem sucedida do Zenfone 10. Vamos ver o que alterou aqui, gente? Eu acho que basicamente aqui não mudou nada. A tela continua sensacional. Desde o Zenfone 8, que eu, quando voltei a testar os Zenfones aí, né? A tela dele tem assim uma... Tem assim uma taxa de atualização incrível, tá, gente? Então, quanto a isso aqui é inquestionável, certo? O que mais aqui? Painel de notificações. O painel aqui, acredito eu que também não tenha mudado. Incluiu aqui uma carteira agora, né? O desligar aqui também. Isso aqui não mudou. Temos aqui outros aplicativos em segundo plano. Também acredito que isso aqui não tenha mudado, mas... Olha só, nós temos aqui o Capture Tela, que isso aqui eu acho que já tinha, né? E remover tudo, né? Eu não me recordo se esse remover tudo já tinha na versão 13, tá? O volume aqui, aqui eu acho que está um pouquinho diferente em relação ao que estava antes. Olha só, esse aqui é um print do Android 13. Eu pensei que tinha mudado alguma coisa, mas está a mesma coisa, tá, gente? Então aqui não mudou nada. Vamos ver aqui a parte da interface aqui. Então aqui, acredito eu que também não tenha mudado nada, Mas está muito responsivo, até está super fluido aqui. O que mais que nós temos aqui? Nós temos aqui a parte de configurações, certo? Isso aqui também, basicamente também não mudou nada. Essa parte de preferência de sistemas continua do mesmo jeito. Aqui nós temos a parte de sistema. Aqui ele atualizou já para o Android 14, como vocês podem ver. Android 14, Zenfone 10, então aqui também não mudou nada. Ele gastou apenas 2% de bateria. Ele estava com 99% e nessa atualização ele gastou apenas 2% de bateria. Então pelo que eu estou vendo aqui, não teve, basicamente não teve mudanças, né? Houve apenas a troca do sistema operacional. Aqui eu acredito que aqui esteja da mesma maneira. Eu tirei vários prints aqui, gente. Vamos ver, eu vou dar uma olhada aqui com vocês. Eu tirei vários prints aqui para falar para vocês como que se iria mudar alguma coisa do aparelho. Esse aqui é no 10. Olha só. Tela de... Essa é tela de bloqueio. Vamos ver como que está a tela de bloqueio aqui. Mesma coisa também, não mudou. Certo? Isso aqui é a tela de início. Aqui nós temos... Eu tirei alguns prints. Estava fazendo o teste também. Vamos lá. Aqui, ó. Esse aqui, as configurações. Esse aqui, acredito que eu também não tenha mudado nada. Aqui nós temos o painel. Esse painel de notificação. O painel com os atalhos, né? Que seria esse aqui. Então basicamente também não mudou nada, né? Tudo da mesma maneira. Pelo que eu estou vendo aqui, gente, parece que não houve mudanças. Teve mudanças naqueles recursos que eu mostrei no começo do vídeo aí para vocês, tá? Sem grandes mudanças. Apenas alguns recursos aí que foram incluídos aí no sistema. Alguns recursos que foram incluídos aí, conforme mostrei no começo do vídeo. É o primeiro Android 14 que eu coloco as mãos aqui no canal para mostrar para vocês. E aí E aí Se inscreva no canal.